Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Marcelo Antony e a Globo passaram a trabalhar em regime de contrato por obra, interrompendo um vínculo de exclusividade que durou muito tempo. A presença do ator em Rock, Story e Malhação, Viva a Diferença já aconteceu nessas condições. Portanto, enquanto não surge um novo convite da líder, ele volta suas atenções para outros mercados, incluindo internacionais. Antony acaba de ser confirmado no elenco de Valor da Vida, novela de Maria João Costa e próxima atração da TVI de Portugal. Ele irá trabalhar ao lado de Carolina Kestin, Tiago Rodrigues e Adriano Tolosa. Conhecida como a Glória Pérez de Portugal, Costa não abre mão da presença de atores brasileiros em suas novelas. Asterisco colaborou José Carlos Neri Asterisco colaborou José Carlos Neri Obrigado.